Dados são o petróleo do século XXI, mas se o petróleo faz mover carros, ele também é responsável por pressões corporativas, guerras, derrubadas de regimes democráticos para controlar recursos estratégicos, aumento da poluição e alterações climáticas. O que a Big Tech faz vai muito além do que a definição clássica de tecnologia, como ciência aplicada. Ela é um emaranhado de geopolítica, finança global, consumismo desenfreado e apropriação corporativa, dos nossos relacionamentos mais íntimos. É um bloco poderoso, com interesses mercantis ocultos, lobistas e projetos de dominação do mundo. A liberdade é vista como algo a ser alcançado e proporcionado pelo uso mais profundo e mais prolongado dos serviços digitais. Essa ideia se baseia no discurso da soberania do consumo, que está no centro do projeto neoliberal. O desafio é recuperar e reformular uma ideia diferente de liberdade, garantida por um sistema de direitos constitucionais, como resultado de lutas coletivas na arena política, não como algo que se compra no mercado. Também é preciso reivindicar os algoritmos, não só como algo que pode contribuir para evitar e eliminar problemas, mas também como algo que pode causar e aumentar outros problemas. Ao serem vistos como neutros e isentos de viés, os algoritmos tomam como verdade determinados lugares culturais, raciais e étnicos, o que pode resultar numa discriminação ainda mais acentuada. Se a gente encarregar as empresas de tecnologia a atribuir mecanicamente o que é verdadeiro e o que é falso, A capacidade da sociedade de discernir e analisar criticamente as informações passadas pelo crivo da verificação algorítmica pode ficar comprometida. O primeiro passo, então, é desenhar uma fronteira nítida entre os dados que alimentam os algoritmos e os algoritmos, entendendo o que tem de subjetivo em cada um deles. Porque falso consenso imposto por algoritmos baseados em dados enviesados é tão nocivo quanto fake news. Do ponto de vista de saídas mais práticas, a gente pode encontrar inspiração nas concepções lá do início da internet, de construção de uma aldeia global. Tem muita coisa boa que pode ser recuperada desses projetos, como o espírito internacionalista. Mas nenhuma aldeia global pode vir a existir enquanto não existirem infraestruturas sustentáveis e seguras para comunicação e para troca de informações. A boa notícia é que a infraestrutura mundial de informações de hoje em dia é muito mais granular do que a do passado, o que permite sua reconstrução por meio de uma abordagem modular. Uma vez adotado um plano de arquitetura confiável, o esforço de montar um sistema pode ser compartilhado entre pessoas e instituições interessadas ao redor do mundo. Quanto à vigilância do Estado, os movimentos em defesa da privacidade como direito e as pesquisas sobre criptografia existem e já estão relativamente avançadas. A dificuldade é encontrar financiamentos. Muitas vezes até se consegue algo, mas logo se vê que eles não são incondicionais e independentes. Com essas ideias, chegamos ao fim da nossa série sobre Big Tech. Quanto àquela pergunta do início da série sobre se é possível retomar a soberania popular sobre a tecnologia, essa resposta está em aberto, está sendo escrita. Depende da nossa capacidade, enquanto sociedade, de travar discussões mais de fundo sobre o monopólio das grandes empresas de tecnologia e o papel do Estado para recuperar aquele sentido da tecnologia enquanto força emancipadora e não limitada ao projeto neoliberal do Vale do Silício. Espero que essa série tenha sido útil para você. Esse é só um pontapé inicial da discussão, que agora, com a crise do coronavírus, pode se acelerar. Vamos ver para qual lado, né? Então é isso. Um abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho